Música Oi, eu sou a Ana Paula e esse é o canal do blog Mudei de Ideia E pro vídeo de hoje a gente vai ter mais uma convidada pro perfil literário, gente Essa é a Clícia, Clícia Mafra, que ela é aqui de Valadares também, ela é blogueira Ela tem um canal no YouTube também, vou deixar tudo linkado aqui os canais dela E a Clícia também ama ler, então quem ama ler é um forte candidato pro perfil literário do blog Mudei de Ideia Então ela já fez o dever de casa dela, então ela trouxe aqui alguns livros E agora nós vamos descobrir o que é que cada um aqui se encaixa Vamos lá, primeira pergunta, um livro da sua infância Que é o único que não tem aqui É, não tenho ele, não sei, há muito tempo mesmo que eu não vejo Uma vez eu fui pesquisar na internet pra ver como que tinha, se tinha ele em nova edição e tal Que é a bolsa amarela da Lígia Bonjura A menina ganha... Vou deixar a capa aqui, gente, é um lugar no nosso tema Ela ganha essa bolsa e tudo que... É colocar todo objeto que a bolsa tem na bolsa dela ganha vida Então é uma história bem fantasiosa Foi o meu primeiro livro que não tinha gravuras, muitas gravuras e pouquinhas palavras Que eu li mesmo e carrego pra vida toda Legal, tipo, a história, né? Mas aí é tudo que coloca que tem a vida, né? Eu lembro do alfinete, eu lembro do alfinete que ganhou a vida Ah, tem muito tempo que eu não li, deve ter o quê? Uns 10 anos? 10 não Tem que ter mais Mais Ai, você vai ter uns 15 anos Uns 15 anos? A idade aí, ó A hora dessa a gente é com a idade 15 anos, querida Com certeza E aí pra mais, tá? É, então, não é com a idade não Vamos pra próxima pergunta, né? Tem a hora desse perfil pra sentar aqui Dois, um livro que te faz sorrir Prefiro mil vezes o livro do que o filme É, todo mundo prefere mais leite Eu acredito que é esse É esse Sabe a história desse livro, né? Li Tentei ler, gente, não gostei Fui lá e vi o filme de novo Pra saber logo o final da história Mas é justamente engraçado É que o problema deles Com a depressão Com o transtorno Quando juntam Fica uma coisa muito que pra mim Eu li ele de madrugada Eu deixei minha maria dormir Tô sempre pegando o livro e continuo ele Eu li ele todo assim na madrugada E eu ria baixinho Pra não acordar E pra mim, assim É um livro muito gostoso O Matthew, o autor do livro Ele propôs bem Ele fez fazer valer o título do livro Mostrar o lado bom do livro Exatamente Então o meu livro Ai, eu não sei se Eu achei os dois meio degochados Meio... Tipo, ele tinha problemas Parecia que ele não queria se esforçar o suficiente Pra poder ser um problema Ele estava mesmo assim Mas o decorrer do livro Me tirou boas gargalhadas O livro legal disso aqui Agora tentando achar o lado bom da vida É que o que resgata os dois E une E ajuda os dois a superar É o que? É a dança, né? Se eu pensar bem Tipo, é a dança Ela faz bem todos os aspectos A descrição da dança No... O filme distorceu É a descrição da dança No livro Que delícia Que delícia Eu amei Amei mesmo Então, acho que eu não li nenhum livro Que faz a descrição de dança A descrição aí Mas a dança Te conselho retomar a leitura Tá, vamos pensar, Lucas Vamos pensar Vamos lá É... O terceiro livro Um livro que te faz chorar Ou que te deixa triste Li duas vezes Caçador de Pipas Não trouxe também, né? Não trouxe Eu não vou Não tenho As duas vezes que eu li Foi pegando emprestado com a amiga Eu fiz muitos outros livros Esse eu não tenho E não sei por que eu não tenho E emprestado, você entra duas vezes? Duas vezes Eu tenho essa disposição Descosteiro Mas, bom Eu já ouvi falar Nesse livro Mas eu nunca li também Uma música É uma história de amizade Envolve traição É uma situação difícil Que um rapaz passa Entende? É um livro que No início De você tentar imaginar A situação Do rapaz É um menino que tem dinheiro É um menino pobre E eles passam por situações difíceis juntos E o que tem dinheiro Ele é muito medroso E o outro é pra frente Gosta de tomar a frente das coisas Embora sempre ficava atrás do amigo E esse amigo dele O traiu algumas vezes Então, a parte da traição A descrição do abuso Que o rapaz teve Sabe? É mesmo bem forte É um livro forte Mas muito interessante Dá pra chorar mesmo Vai entrar na lista Vai que eu choro Não, eu nem fico Eu tenho vontade de ler mesmo Só porque eu não tive oportunidade Ou no momento certo Mas tem uns livros assim Que eu sei que eles são Tão importantes e marcantes Que se eu não tiver na vibe Que serve do meu livro Talvez seja o que aconteceu com esse Tipo, não tava na vibe O livro um dia também É outro livro que eu tentei ler Mas não era no momento É uma cidade Cidade de papel, né? Cidade de papel Não, Caçador de Pipas Nossa, o que que tem Cidade de papel na cabeça agora? Porra Caçador de Pipas É um livro assim Que em algum momento Eu sei que eu vou ler Mas não vai gostar Vai ser intenso Mas naquele momento É intenso Exatamente Então vamos lá, gente A pergunta número 4 Um livro que você não gosta Passa Pode me julgar Eu não li todos já Confesso pra vocês Eu tinha os... Eu tinha os... Game of Thrones Primeiro, segundo Tinha até os cinco Minha cunhada até levou Pros Estados Unidos Eu não sei se é um preço É bacana A diagramação dele é legal Ele é um livro bem escrito Você percebe a cena dele É bem escrita Bem... Dá pra você imaginar Bastante a cena Só que eu não gostei da série Eu não conseguia assistir a série Eu ficava assim Eu não consigo ver isso Então, consequentemente Não foi o livro que eu peguei Antes de assistir a série Foi o... É... Sabe que é uma coisa Você vê o livro O filme e acha interessante Que é ler O livro Só que eu vi todo mundo comentando Game of Thrones Game of Thrones Eu não consegui ler esse livro Então eu não gosto Eu sou suspeita Porque eu nem vi a série Então assim Tem um amigo meu Da galera idêntica Eu não falei que não assistia Game of Thrones Como é que é? Diz que o pessoal fala assim Shame, 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 shame Porque os caras vão aí É só que, gente Só lamento Ah, mas o lado bom da vida É que eu vou fazer o sorteio Do livro 2 e 3 Lá no blog Hum, gente Então aí Para vocês que são viciados No Game of Thrones Acompanha o blog da Cris Que vai ver sorteio Mas então Nossa, eu não consigo Eu não tenho nem vontade Gente, agora isso aqui Não é nem pela amargura do livro Porque isso a gente tira de letra Quem gosta de ler Lê com o tempo mais leio O mundo de Sofia É mais ou menos esse tamanho Só que elas páginas Assim um pouco mais Acho que o livro Era menor Assim, mas sim Mas mesmo assim Ah, não tem Que a história Que não tem vontade Nem de ver a série Gente Vocês me desculpem Vocês pegam as luzes Que pode deixar a vontade Mas Eu nem pela fantasia Porque eu gosto Por exemplo De Harry Potter Eu tenho os livros Ainda não Tô com o livro pra ler Mas Eu não quero ler Porque eu gosto dos filmes Percy Jackson também Não li o livro ainda Mas eu já tenho o livro pra ler Já tá na listinha da leitura Como você falou Só que não Não teve essa mesma vibe Do Game of Thrones Não rolou Não rolou Então tá bom Tá perdoado Por mim tá perdoado Quem gostar Eu fiz somamente E por último Não É por último livro Que você recomenda justamente Chegamos no final Um livro que você recomenda Quero saber Não estou trapaceando Porque eu estou citando um só São quatro livros Quem não conhece esse livro Um ano inesquecível São quatro autoras Tem quatro livros aqui dentro Paula Pimenta Bruna Vieira Babi Talita Rebouços Gosto de todas Em particular Da Paula e da Bruna E eu escolhi da Paula Porque o Chile Foi uma viagem Que eu fiz E marcou bastante Foi a primeira vez Que eu vi a neve Então assim É a foto do seu perfil Porque esse livro Que eu gostava É Do Facebook Do WhatsApp Do blog Do blog também Verdade É do blog Você consegue idealizar mais Você consegue imaginar mais Ali o lugar Isso Você consegue Porque eu sou do tipo Eu acredito que todo mundo Que gosta de ler Teletransporta Não sei Vai em outra dimensão Mas se imagina na história Eu pelo menos Eu já tive época De tipo Dormir Acordar ansiosa Pra ler Pra saber o que aconteceu Com o fulano de tal Entende? Você se envolve Tanto na história Que você quer saber Enquanto você não sabe ali O que aconteceu Você não fica bem Então gente Já deu pra ver Que o perfil literário Da Clícia Que é Livros fofos Que mostram Um lado bom Da vida Ela é uma pessoa sensível Porque ela chorou O encaçador de pico Certo O favorito dela É o lado bom da vida E muitas fofuras No livro que ela recomenda Então assim E você não gostou De Game of Thrones Ou seja É uma pessoa sensível E fofa Embora eu goste bastante Da fantasia É Porque essa fantasia Que Mas eu entendo Por você gostar De tanta fofura A quantidade de morte Que tem nisso aqui Que todo mundo já sabe Todos os personagens favoritos De todo mundo morre Pode ser um motivo De você não ter gostado De Game of Thrones Também Então é isso gente Quer falar mais alguma coisa Da Clícia Eu fiquei muito feliz Eu fiquei muito feliz De ter participado E Aguarda aí Que vai ter um vídeo No nosso canal Pois é Eu vou gravar vídeo Para o canal dela E também Depois a gente vai gravar Uma resenha juntos Vamos falar rapidinho Gente Nosso segredo aqui Pega o seu índio E cadê o meu O seu tá ali Nós vamos gravar depois A resenha do Chakla Conta a história do Chakla Então Esse aqui é Para nosso amigo Gabriel Aí Gabriel Se estiver assistindo Um momento de abarco De Chakla É A história É muito Muito bacana Quem gosta de Nárnia Tem essa mesma pegada É bem fantasia Também Para provar Quem realmente Não é que eu não goste Tá É porque Especialmente Ali Game of Thrones Eu realmente não gostei Mas conta a história Mas conta a história De um menino Que foi escolhido Para Pelo 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 Reinar no Chakla Mesmo Não quero dar muito spoiler Não quero falar nada Sobre o livro Agora Porque nós vamos fazer O vídeo Mas o legal É que o que inspirou ele As coisas que inspiraram ele Fazer São daqui tão pertinho Da nossa cidade Então assim É um livro Muito, muito especial E quem vai gravar com a gente Vai ser o Gabriel Então Vamos aguardar Que vai vir Muito poder Legal aqui Tá na Amazon E na Sarayna também Quem quiser encontrar Vou deixar os links Para comprar A Batalha está no trono Beleza gente Então é isso Espero que vocês tenham gostado Do perfil da Cris Se vocês tiverem algum livro Para recomendar para ela Deixe aqui nos comentários Que ela vai acompanhar os vídeos também E curta, compartilha E até os próximos vídeos Tchauzinho